Apoio de Ana Paula, a Fábio Novo. É porque é bizantino, Ari, no sentido assim de incompreensível, né? É porque, gente, você na época de Bizâncio, né? Do Império Bizantino, você tinha ali todo um ritual, toda uma linguagem, toda uma cultura inacessível. E aí ficou como sinônimo de coisa rococó rebuscada. Isso, barroca. Barroca. É, e aí eu não entendi, o termo isso falou assim? E ele, em geral, é límpido, cristalino. Então, ele é tão... Eu estou duvidando dessa inteligência artificial. É, nós, Ari, nós. Podemos ouvir? Ele olha para mim agora. Agora está bem mais fácil, porque ele fica do meu lado. Vamos ver lá. Estou explicando antes que você, você que ligou agora, você que ligou agora no canal, né? É o seguinte, eu estou igual, sim, ao ex-deputado estadual, que ao conceder entrevistas à TV, só fotografava de um lado, que eu não vou citar mais, porque eu não quero fulanizar a questão, mas nós sabemos quem é. Meu Deus do céu. E a pessoa boníssima, aliás, e passarei o programa, sim, desta maneira. Meu Deus, meu Deus. Eu pensei que ele ia mostrar a foto do deputado Fábio Novo recebendo o apoio da deputada Ana Paula, com o suplente deputado vereador Daniel Carvalho. Mas haverá mais sete manchetes com o Fábio Novo e não faltarão oportunidades. Mas aí, hoje, o vice-governador, na verdade, governador em exercício, né? O governador Rafael está viajando, quem está no exercício do executivo é temista, o Chris Filho, e foi questionado sobre esse apoio. Como é que ele via esse apoio da deputada do MDB a Fábio Novo, que é do PT? Olha o que ele respondeu. Você ouviu a declaração de apoio da deputada Ana Paula ao deputado Fábio Novo? Não, eu não escutei, não. Cortaram. Nájula. Ele não escutou o vídeo? Eu posso mandar para ele, da adesão da deputada. Não está o vídeo inteiro, não? São duas perguntas. Tá bom, põe aí do computador. Enquanto isso, eu mandei, eu posso mostrar. Mas aí, na verdade, era só a repetição. É a repetição, porque ele... É porque ele repete duas vezes, a pergunta é feita duas vezes. Mas bota de novo aí, vamos lá. O som estava ótimo lá no local. Mas aqui no rádio, deu para ouvir bem. Mas vamos lá, bota de novo aí, Nájula. O senhor viu a declaração de apoio da deputada Ana Paula ao deputado Fábio Novo? Não, eu não escutei, não. Deixa para lá. Não, agora eu quero ouvir. Deixa para lá. Eu também queria ouvir. Mas deixa para lá. O que foi que ele disse? Não, é porque na verdade é assim... Calma, Pauliana. Vamos ouvir, vamos ver o... O sol nosso... Foi no evento lá de inauguração. Vamos lá, Nájula. Foi na cidade, inclusive. Eu não escutei, não. O senhor viu a declaração de apoio da deputada Ana Paula ao deputado Fábio Novo? Não, eu não escutei, não. É, botaram o cortado. Botaram o mesmo cortado. Mas vamos lá, diga. Mas é assim, ele repete pelo menos duas vezes, a repórter faz a pergunta se ele viu o apoio da deputada e ele por duas vezes diz não escutei. O interessante é que ele escutou todas as outras perguntas, exceto essa, quando a gente fala do MDB. Ou seja, deixando muito claro que não gostou. Para mim, ele deixa muito claro que não aprova esse apoio da deputada ao dizer que não escutou. Ou que não sabia exatamente o que ele quis dizer nessa resposta de dizer que não escutou. Mas o fato é que a deputada sinalizou sim esse apoio a Fábio Novo e a apuração que eu tenho é que outros deputados do MDB podem ter esse mesmo comportamento, já que estariam sendo incentivados diretamente pelo Palácio de Karnak. Preciso que ele quis sair pela tangente, porque se ele demonstrasse que não tem nenhum problema esse anúncio da deputada Ana Paula, consequentemente ali incentivaria, abriria as portas para que outros deputados MDBistas fizessem o mesmo. Mas em relação a essa adesão da Ana Paula, ao meu ver, tem muito a ver com o Rafael Fonteles. Ari. Eu apurei que os deputados petistas Fábio Xavier e Flávio Júnior vão fazer uma adesão conjunta. É a primeira conjunta de dois parlamentares em bloco ao deputado Fábio Novo. Nos próximos dias já foi feita essa sinalização. A deputada Ana Paula, eu conversei com ela após o anúncio dela e do filho Daniel Carvalho na tarde de ontem. E ela diz, Ari, é o melhor nome, além com uma série de motivos, não custa lembrar, ela e Daniel detêm o DETRAN. Ela é muito fiel ao governador, é da bancada ali, é MDB? É MDB. Mas é muito ligada a ele, a Rafael, hoje. Tanto é que ela detém o DETRAN, um dos espaços mais cobiçados do governo. E ela diz, expressão dela, abre aspas, agora vamos para cima. Ela que teve mais de 8 mil votos aqui na capital, então é um apoio forte. E, bem, tem mais manchetes como o Fábio, vai ter a oportunidade de a gente mostrar outros desdobramentos. Deixa eu só ouvir a Kátia sobre o tema e a gente vai para a sua manchete. Kátia? Essa gangorra, né? Essa indecisão. O MDB vai ou não vai ter um candidato? O deputado federal Marco Aurélio Sampaio é um candidato do PSD ou do MDB? Está deixando esse vácuo e, agora, com esse aceno aí do governador Rafael, após a existência do deputado doutor Vinícius, a tendência dentro do MDB me parece ser essa. Se o partido não se definiu e tem um candidato próprio, ou vai ser Marco Aurélio, ou vai ser vice de alguém, não vai ter... Aí, cada um procurando o seu caminho. A gente tem que entender uma coisa. Marcelo é o presidente do estadual. E o temista do municipal. E nunca o Marcelo interferiu na decisão. A decisão em Teresina sempre foi do temista. Exatamente. Ao longo da história. Desde 1985, quando a gente tem eleição em Teresina, o temista é presidente e nunca houve interferência do... Do diretório estadual no municipal. Vai ter outra preferência diferente. Mas sempre a decisão é do deputado temista, hoje vice-governador, que controla e tem maioria no direto. Ele nem é o presidente, o presidente é o Zenito. É o Zenito. E a Madeira. É o Zenito. Mas quem comanda, de fato, é o temista. Eu, inclusive, perguntei sobre isso aí, como a Kátia falou, que o Marcos Aureli está no PSD e puxando justamente para uma declaração do deputado João Madison, que na última semana, nessa semana, ele comentou que se o Marcos Aureli quisesse o apoio do MDB, teria que se filiar ao partido, teria que disputar pelo MDB. Perguntei isso ao temista, inclusive o que ele disse foi que a gente tem, ele, no caso, tem que ter muito cuidado com as declarações. Vamos ver aí, coloca aí, Nádio, a fala do Temístocles, respondendo sobre a definição do partido em Teresina, a definição do partido sobre a eleição de Teresina. Primeiro, tem que ter muita cautela. O Fábio Novo não é do MDB. Eu sou vice do Rafael, que é do PT. A gente tem que ter muito cuidado nas declarações. Deixa dezembro chegar, ou até janeiro chegar, para nós acertarmos nas tomadas de decisões. Eu acho que a gente tem muita cautela. Então, está aí, o presidente temista, repito, que é quem vai decidir, presidente não, vice-governador, presidente do MDB, no município é Zenito. Mas, repito, quem comanda é ele. Ele está dizendo, eu não vou decidir nada agora, vou aguardar esse ano, e eu acho que ele jogou para o ano que vem, falou em janeiro. E acenou, assim, tem que ter muita cautela, a gente faz essa declaração agora, e as coisas mudam depois, como é que fica? Acho que foi isso que ele quis dizer. Eu perguntei especificamente sobre a fala do João Márcio. Mas serviria também para o Marcelo? Mas acho que serve para quem está pensando em antecipar as decisões do MDB. E falou na presença de dois nomes do PT, né, ali, o Merlon Solano e o presidente da Assembleia, o deputado também. Foi para o Marcelo, foi para o deputado estadual Henrique Pires, que já se reuniu com o presidente Baleia Rocha e disse, tem que ter candidato próprio do MDB, vamos lá. Nem citou o governador Rafael, com o seu estilo independente dentro do partido que ele sempre teve. Então, foi, tipo assim, me respeitem, eu sou, a decisão é minha. Acho que foi para isso, foi isso, falando grosso modo. Agora vamos à manchete Soares sobre Fábio buscando apoios fora do PT.